O Antio e o Torres estão ali dentro neste momento. Sim, eles vão andar nisto. Vão subir até ali acima. Porra! Oh, eles estão muito altos. Eu não andava nisso. Eu não andava. Eles tinham que me pagar para eu andar nisso. Porque eu tenho medo de alturas, ok? Não me julguem, eu tenho medo de alturas. Eu também posso ter medo de alturas. Isto é interessante porque vocês aqui no canal do Windows vocês estão-me a descobrir a mim como pessoa. Vocês já sabem dois dos meus medos. Sabem que eu tenho medo de aranhas e agora sabem que eu tenho medo de alturas. É. Olha eles a descer. Foi bom! Cara, sério, o tempo inteiro! Mas foi bom! Foi muito difícil! Oh, viram esses dois homens? Eles iam andar à porrada, não sei. Ele estava a dizer, oh, eu vou-te para no hospital e não sei o quê quando passámos por ele. Oh, até é tipo aquelas lutas da escola, às 5 lá fora. Exato, era tipo isso. Mas depois não aconteceu nada. Eu estava tipo muito rápido. Ei meu, vou ter grande a título para o vídeo. Vimos dois estranhos à porrada. Nem aconteceu. Mas oh, nós vamos agora jantar. Nós estamos tipo no centro de Orlando neste momento. E eu sei que já é muito tarde. Como eu vos disse, nós tivemos muitas coisas para fazer hoje. Mas vamos jantar porque eu quero ir a um sítio muito especial. Um sítio mesmo muito especial que dizem cá aqui, que é brutal. Eu não sei se é brutal ou não, mas quero ver. Oh, vocês lembram-se do careca? Ele está ali. Ele está ali a mandar shoulder peak. Tem um sinal? Como é que o sinal caiu, pedo? Puto! Caiu o sinal? Eu acho que é... É o quê? Estás a dizer que é para dar detour, que é tipo país à volta, mano. Mas como é que caiu? Já, não consegues ler, mas... É porque os carros têm que parar ele, é, mano. Já. Mano, estava no chão. Como é que os carros... Porra todos. Chega! Chega! Como é que viemos jantar ao Camilas, obrigado Camilas por nos alimentares todos os dias, meu. Oh, mas está muito bom, e há tipo comida da mãe, comida da mãe aqui. Hoje há música, tipo, há música hoje. I don't know. Mas agora que nós já jantámos, nós temos que ir a um sítio que eu... Como já vos disse, eu quero muito ver. Tipo, desde que nós viemos para Orlando que eu quero ver, porque é uma coisa que eu nunca vim lá de mim. É um bar cheio de gelo, e pelo visto o nosso Uber acabou tipo de fugir. Mano, olha onde ele anda! Yo! Yo! Porquê que o Uber está a fugir de nós? Bem, nós vamos a um bar que é inteiramente feito de gelo. Dizem que nós tipo morremos de frio lá dentro e que precisamos de um casaco e não sei quê. Mas que eles oferecem casacos, eu não sei, eu só quero ver. Vamos entrar, o Uber já está aí. Este é o bar. Não sei, ele tem uma entrada azul. Eu falei, ah, só para dizer que é de gelo, porquê que o gelo tem sempre que ser azul se nem é azul? Eu estou entrando no ice bar sem gelo, sem o in. Estou entrando no ice bar sem ice. Quem entendeu, entendeu. Olha, eu estou chateado, aquilo diz que está fechado. Diz ali ao fundo, vem tipo ali. Diz que está fechado para um evento. Meu, eu não sei, todos os dias em que eu tinha para vir aqui. Tipo, eu estou triste. É óbvio que eu estou triste. Tu estás a gozar comigo? Eu estou triste, obviamente. É que o que me está a deixar chateado é que imaginem. De todos os dias, logo hoje que eu te digo, não, hoje é que vamos aqui. Estamos para vir aqui há muito tempo, aquilo está fechado. Mas para vos explicar mais ou menos, aquilo é um bar em que vocês têm uma parte cheia de gelo e tipo, vocês morrem de frio. São muitos graus negativos. Vocês estão tipo na Antártida e depois tem uma parte ao lado que vocês podem ir a qualquer momento que tem uma parte muito quente mesmo. Ou seja, para vos aquecer. E sim, vocês vão sair lá muito doentes porque vão estar sempre no frio, no calor, no frio, no calor. Mas eu gostava de ficar doente. Eu gostava mesmo de ficar doente. Qual é o problema? Eu curtia. Apetecia-me ficar doente hoje. Apetecia-me muito. Qual é o problema? Está fechado para um evento privado. Eu até te perguntei, ok, eu posso falar com o dono do evento a ver se eu me deixo entrar? Não, nem me deixo entrar, meu. Mas porque ele se calhar até ia gostar de mim, meu. Se calhar. Este aqui é outro sítio que eu gostava imenso de ir. Tem uma casa gigante e tal de pernas para o ar. Tipo, eu acredito que vocês se sintam muito tontos aqui dentro. Não sei se sentem ou não, mas acredito que sim. Tipo, esta é a entrada. Vem lá dentro é tudo ao contrário mesmo. Tipo, tem uma porta no teto. E olha esse robô, é muito creepy. Estás a olhar para mim porquê, tipo. Mas é um sítio que eu gostava muito de ir. Eu não sei até que horas é que aquilo está aberto ou não. Mas temos que vir aí. Faz uma transição tipo das palmeiras e o caralho. Eu quei pegar uma folha dessas e a tirei para o Torres. E fico aqui colado. Puto, tens grande adereço agora. Só gostava de saber porque é que não estás com a merch hoje, Torres. Mas pronto, aí ficarias muito mais bonito. Mas pronto, ainda vamos falar sobre isso, Torres. A nossa amizade acabou-se, filho da... Mas bem, este foi o vídeo. Desculpe, eu queria-vos muito mostrar o ice bar. Mas tipo, não deu porque o ano tinha que cagar, não é, Juan? Tinhas que cagar? Estava fechado. Ah, estava fechado, não. Nós voltámos, foi mais cedo para casa porque o ano tinha que cagar e pronto. O vlog ficou um pouco pequeno, mas eu espero que vocês tenham gostado. Também estou um pouco cansado de você, muito honesto. Portanto, devo ir dormir, mas fiquem bem. Um grande abraço e até ao próximo vídeo. Adalto A Mícola Mão A Mícola A Mícola Mão Oi? Puto! Preciso de ajuda, mano. Me ajuda? Sabes aquilo que eu queria fazer ao Diogo, de mandar para a piscina? Puto, ela dormeceu na sala, é perfeito. Tens que me ajudar, tens que me ajudar. Mano, são oito de amanhã, vai ficar muito chateado. Como é que já são oito? Porque eu passei a noite toda. Estavas a deitar, é? Pegas nele no teu ombro e mandas só para a piscina. Eu fico com as culpas. Se eu caio também, não quero queira piscina. Eu fico com as culpas, mas não digo que fui eu. Vamos ver se ele está com o telemóvel e tiramos. Mas não é aprovado. Ah não, depois acontece que eu me apontar. É muito leixão. É muito leixão. Não, 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 não. Não, não é sério não! Olha! Pegar fora, pegar fora! Vingança, puto! Não sei, mas é vingança, puto! A culpa não é do Antman, eu só o contratei, ele é ganda mercenário que te veio ajudar, puto! Eu sei que ainda tinha uma vingança tua, puto! Que vingança? Do quê? Puto, foi a primeira vez que foste à piscina e tivemos de te empurrar, mano! Não me precisa ir à piscina, está sempre frio, puto! Está sempre frio, não entendes isso! Sabes que horas só? Adivinha as horas, puto! São oito e meia, mano! Oito e meia! Vocês não acordaram-se de só para isto, não me digas isso! Não, nós tivemos acordado até agora a editar, mano! Bom dia, mano! Porque é que não dá para trancar a sala, puto! Ya, tem muita graça! É tão sorte até que estás com a minha câmara! Puto, se tu largasses a minha câmara agora, estavas aqui, puto! Quer dizer que eu não tive nada a ver com isso, puto! É verdade! Eu pensei que estávamos a ser saltados, até que eu dormesse na sala e estás... Puto, eu vi o contra... Porquê é que és tão pesado? Porquê é que és tão pesado? Não te vou deixar sair agora! Ah, será que nem estou a brincar? Tipo, eu literalmente pensei que estávamos a ser saltados! Porquê? Alguém ia-se a saltar e ia-te agarrar? Estou a dormir no meio da sala! Neste gajo já agarra-me por trás! Ya, eu não acho que estou a ser saltado, puto! Portanto, estás habituado a até agarrarem por trás, mano! Puto, sabes que nos últimos, tipo, sete ou oito dias, eu ia sempre ao teu quarto, mas tu tinhas sempre o quarto trancado, puto! Porquê é que achas que eu tenho o quarto trancado? Porquê achas que eu estava com a conversa no outro dia? Puto, não deves dormir com o teu quarto trancado, é perigoso! Se tu desmeias eu não consigo ajudar, nem nada! Foi por isso! E tu continuaste a trancar, mano! Como é que tu fazes? Ah, não, achas que eu não vou trancar o quarto? Não sei, puto! Estás muito fixe! Sei nem que a água até está boa, meu! Pois está, mano! Estás de meias na piscina, puto! Ya, mano! É mesmo porque o quê? Está muito quente, meu! Nem foi grande... Nem está fria, meu! Por acaso estava ontem! Mas acordaste-te fixe? É sério que o meu coração estava até mesmo rápido! Eu pensei que estava a ser saltado! Não estás, tipo, já acabou a manique! Eu não te via, boy! Eu estava a te costas! Achas que eu via? Bruh, bruh! Eres muito podre, mano! Ei, é que podre! Eu juro, se tu largas a minha câmera estás morto, puto! Vens para aqui para dentro! É tu, puto! Puto, mas tu achas que não dá? Tu achas que não dá, puto! Estás a brincar com o fogo assim? Ai, ai! Está o sapo aqui! Ele está a nadar comigo! O sapo está a nadar comigo! Tô! Ele não está debaixo de água, coitado! Mano, ele está a morrer, puto! Para o gajo de sapo! Ele está a morrer! Não está, ele curte bem de água, mano! Caraca! Como é que o sapo está a morrer? TAPO! O sapo nada muito! Thank you to sapo, mano! What are you doing, bro? Todo dia, puto! Se eu sair da água, puto! Caralou a tua vida! Não estou a brincar! Puto, não me faz! Tu não consegue me andar a ter vestido, mano! Tu não entende! Ah, puto! Ei, mano! Tu andas a nadar com rãs! É muito fixo! Puto! Porra! Olha aí a coisa! Olha lá... Olha aí a cor da galantar! Ele vai crescer e vai fazer... Ele vai crescer e vai... Queres ir para o pessoal de ver... Olha aí, olha aí! Puto! Iam empurrar os dois, mano! Iam empurrar os dois! Isso é um iPhone! É a própria daga, não é puto! Puto! Não, não, não! Está lá aqui! Já que cogou mal uma vez! Já que cogou mal uma vez! Puto... Já que cogou mal uma vez! O que é isso? Fica sério, eu acabei de ter que já aglomá-lo uma vez Puto, quem parte um iPhone parte dois Puto, estavas bem descansado, já tinhas acabado o vídeo